Vamos jogar! Vai ver! Vai ver! Já peço que ele tá gravando! Já peço que ele tá gravando! Vai ver! Vai ver! Vai ver! Vai ver! Agora é o pará! Agora é o pará! É o pará! Pará jogando? Não, tá gravando! 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 Eu já tô cansado! Eu não queria gravar a parte dele! Ele é muito bom! Ele é muito bom! É! Se inscreva lá pra gente! No meu canal! Se inscreve lá! Não me impediu! Tá ganhando! Tá ganhando! Se inscreve lá! Se inscreve lá no nosso canal, tá? Se inscreve lá no canal! Tá! Se inscreve lá no meu recém! De 52 58 60 61 61 62 63 62 64 63 66 É o canal do Recanto Direto. 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 É o canal do Recanto. É o canal do Recanto Direto. 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 É o canal do Recanto Direto.